Há um milhão de motivos para celebrar a vida, curtir os amigos, a família e as pessoas que a gente ama. Se de modo geral o mundo está cada vez mais rápido e cada vez menos, se tem tempo para compartilhar com os outros nossos melhores momentos, aqui vai uma dica. Longe do telefone, da correria maluca do ir e vir no trânsito ou do estresse do dia a dia, este lugar dá asas à imaginação e faz você voltar no túnel do tempo. Lembranças de um domingo qualquer em família, onde o cozinhar tinha a ver com os sabores da alma. O fogão de lenha, que raramente se apagava, recendia a simplicidade dos valores da vida. Simples como o escorregar para a liberdade. Ou o salto, carregado de adrenalina, com sabor de felicidade. Afinal, sempre vencemos nossos medos. Aqui, onde a mata beija as águas tranquilas do lago e a paixão renasce com a força do amanhecer, a felicidade é uma questão de escolha. Este paraíso, em meio à agricultura e pecuária, fica na cidade de Cidrolândia. Um sonho da família Piana, que começou em 2008. Ao todo, são 35 hectares rodeados de muito verde, que proporcionam ao visitante momentos únicos. É o caso, por exemplo, desta família, que saiu de Ayanduí e escolheu passar o domingo do dia 12, na Fazenda Piana, para comemorar o aniversário de 3 anos do pequeno Henrique Pietro. É bom ter curtido o dia com a família, ficar de boa, tomar uma cerveja. A família é uma coisa boa. Com a galera toda reunida, rolou até música ao vivo. Tudo bem que o artista da família ficou meio tímido com a presença das câmeras, mas depois que pegou no embalo, foi pura diversão. Ei, isso aí não tá meio desafinado, não? Vai, João. Eu quis fugir do destino. Vamos tentar de novo. Eu não sei, não. E começou o jogo do empurra-empurra, natural de família unida. Por fim, o vizinho que estava louco para dar uma palinha, conseguiu seus minutos de fama. E não é que mandou bem? Como diz a letra da canção do Almir Sáter e Renato Teixeira, é preciso amor para poder pulsar. E é preciso paz para poder sorrir. O Domingão foi de pura diversão na Fazenda Piana. Teve música ao vivo para os apaixonados, salto de tirolesa, um passeio pelas ocas, churrasco no almoço, uma galera animada que resolveu fazer o próprio rango, futebol entre amigos, o cochilo para repor as energias e a beleza exuberante do pôr do sol. Um dia incrível e cheio de atividades. Um domingo vivido com muita intensidade. Toda esta maravilha começou em 2008 com este homem, Luiz Carlos Piana, com quem a gente bate um papo para entender a história deste balneário que atrai milhares de pessoas de todos os lugares do Brasil. Confira a entrevista com exclusividade. Olá você de casa, muito prazer, seja muito bem-vindo. Estamos aqui neste paraíso em Cidrolândia, tomando um tereré. Aliás, qual sul matugrossense que não gosta de moda de viola, apesar que nós estamos ouvindo aqui uma música romântica, o chamado sertanejo universitário, com os amigos e tereré. É tudo que o sul matugrossense gosta. Mas mais do que tomar este tereré, hoje nós estamos fazendo esta visita especial aqui ao lado do nosso amigo Luiz Carlos Piana. Viemos aqui hoje. Uma boa tarde. Mostrar um pouco deste paraíso aqui em Cidrolândia. Piana, primeiro você está de parabéns. Inaugurou recentemente um mega tubogã, a Fazenda Piana, que comemora neste ano de 2020 12 anos de atividade. 12 anos de atividade. Sejam bem-vindos. Estamos aqui de braços abertos para receber todo mundo de Cidrolândia, do estado, da nossa capital morena, que sejam bem-vindos aqui. Piana, vamos começar este nosso bate-papo falando do Réveillon 2019-2020. Parece que você recebeu aqui milhares de pessoas com a noite maravilhosa. Muita gente vindo de todos os lugares do estado para acompanhar a virada do ano aqui na Fazenda. Sim, foi muito boa. Bastante gente de fora, de vários municípios do estado que estiveram aqui. Pessoas com parentes de outros estados também que estiveram presentes. E dormiram na fazenda, acamparam aqui, até porque a gente não tem tanta acomodação. Mas foi muito boa, com música ao vivo, fogos, estoura da champanhe à meia-noite. Foi excelente. O pessoal gostou muito. Ficou muito feliz. Quais as atividades, enquanto você tomou tereré, quais as atividades hoje que a Fazenda Piana oferece para o turista? Hoje nós temos a fazenda, sim, com balneário, a lagoa com tirolês, tobogã, bar molhado, bar, deck bar, com bebidas. Nós temos também o toboágua na lagoa. Temos as piscinas para adultos, piscinas de criança, campo de futebol, campo de vôlei molhado, seco, campo de areia. A gente tem umas passarelas em cima dos tanques de peixe também, né? Quiosque, porções. E oferecemos assim, para dormir, servindo janta, café, almoço para as pessoas. Aqui tem um lugar, aqui até o pessoal comentou, que é a chamada Oca, é isso? Sim. Onde o pessoal pode acampar. Como é que é isso? Então, as orques são um lugar assim, são 22 orques, que cabem 4 pessoas dentro. Substitui a barraca, o pessoal acampa nela, né? E, assim, mês de dezembro, janeiro, está sempre locado antes elas, né? A gente também tem 3 chalés, só 3, né? Que é completo, né? Mas também estão locados o mês todo, né? Inclusive, até o carnaval já estão reservados. O pessoal gosta muito desse espaço, né? Piana, a fazenda Piana, ela foi planejada, pensada. Hoje aqui você tem quantos hectares de ar de lazer. E como que tudo começou essa? Eu gosto muito de aventura, gosto de jipe. A gente tem também na fazenda muitas trilhas de jipe, de bike. E, por isso, eu sempre gostei do mato. Nasci, me criei no mato, né? E comecei com a atividade aqui de avicultura em 2001. E hoje, depois, continuamos fazendo turismo. Aos poucos, né? Em 2008, nós servimos os primeiros 4 almoços na fazenda, né? E não paramos mais, né? Então, cada dia foi aumentando, aumentando. E estamos aí trabalhando. Quem não conhece, o primeiro momento, quando a pessoa sai da rodovia, que é uma rodovia federal, olha aqui, né? Que liga Campo Grande ao município de Sidronândia, BR-060. Quem chega ali na plaquinha, a fazenda Piana, a X quilômetros e tal, a pessoa fala assim, não imagina, vai fazer um balneário. É uma furna, isso aqui, né? Sim, é uma furna. E aí você acabou tendo essa ideia, esse monte de morro aqui do lado, uma área de preservação. Então, você acabou falando assim, aqui vai ser o turismo rural. Turismo rural. Como é que foi isso? Até porque, assim, a natureza é muito bonita, né? A gente anda muito na rodovia. Não imagina que saindo da rodovia, a seis quilômetros, se encontre uma furna, onde tem essa área de lazer, né? Então, as pessoas de fora, principalmente, que não conhecem, se surpreendem pela natureza que é o local, né? Assim, na história do parque, qual foi o maior público que você já recebeu aqui na fazenda Piana num único dia? Nesse dia primeiro, a gente recebeu em torno de 4.500 a 5.000 pessoas aqui, no dia primeiro do ano de 2020. Foi o recorde do público? É, foi o recorde. Já tinha recebido 3.500 pessoas aí, mas esse agora bateu o recorde. Tinha gente trepado nas árvores, né? Sim, a fila pra entrar na fazenda e estar lá no asfalto. Que fantástico! Show de bola! E o bacana é que é em Cidrolândia, né? Sim. É uma cidade progressista, uma cidade, eu costumo dizer que é uma cidade de pessoas simples e hospitaleiras. Aliás, muito cidrolandense conhece a fazenda Piana de ouvir falar. E a pessoa não imagina, né? O que tem aqui, a qualidade do serviço que vocês oferecem à população. E acima de tudo, essa natureza. Nós estamos aqui conversando, arara, cruzando, natureza muito presente. Então, estamos próximos da nossa cidade, que eu também gosto muito. Aliás, eu vejo ela dia a dia crescer. E aí, a gente está próximo e conta com a população também pra visitar. E muita gente que não veio, quando vem, se surpreende, né? É tão perto, né? Fala, ah, vou em Bonito. Mas quando vem aqui, fala, por que eu fui em Bonito, né? Inclusive, nós temos uns clientes em Cidrolândia, muito assim, não. Passa de 15 dias, eles estão aqui e falam, vamos fazer o que em Bonito? Vou na fazenda Piana. Estou pertinho de casa, posso aproveitar o dia todo. Rapidinho, estou de volta em casa, né? E olha, aproveitando o seu gancho, vou até fazer uma confissão aqui, né? Outro dia, aliás, antes de conhecer a fazenda Piana, é até um pecado isso, porque a gente atua na área da comunicação, temos talvez aí até a obrigação de conhecer os pontos turísticos da cidade. Mais um tempo atrás, peguei minha família e falei, vamos passar o final de semana em Bonito. E fomos em Bonito, ficamos no final de semana lá, enfim. Tirando os pontos que a gente já conhece, não tem muito o que se ver. Mas principalmente os lugares onde nós ficamos, e aí sem rasgação de seda, mas não tinha talvez 10% do que você tem aqui, em termos de atrações, de atrativos e toda essa beleza que tem a fazenda Piana. Muita gente faz esse trajeto, anda 500, 600 quilômetros e ele acha que ele está num... E esquece que dentro de casa ele tem um lugar extraordinário, fantástico, como é a fazenda Piana. Agora Piana, com relação à segurança do local, o acesso ao local, é tranquilo? É tranquilo, a gente é uma equipe boa, é treinada. Inclusive, agora aproveitando o gancho também, o pessoal estava aqui hoje à tarde, são os auditores, né? E estão montando uma tirolesa de 1.300 metros, inclusive com acessibilidade que na América Latina não tem esse tamanho, com acessibilidade, né? E estão pesquisando para ver se a gente vai para o Guinness, né? Com a tirolesa para acessibilidade com 1.300 metros, né? Já iniciou na terça-feira, o pessoal inclusive está na fazenda hoje e eles estão trabalhando para o mais rápido possível ficar pronta. A gente pretende inaugurar ela até o carnaval, se Deus quiser. É, espera aí, então essa informação é de primeira mão. Para você que está nos acompanhando aí através do Região News, das redes sociais, olha só, uma tirolesa com mais de 1.300 metros. Eu imagino que você vai subindo um morro desse, como é que é isso? Está entre as quintas maiores do Brasil. Como é que é isso? Aonde vai ser? Essa tirolesa vai cruzar por cima do parque, ela sai de um lado, cruza por cima do parque que vai aterrizar do outro lado do parque. Então o pessoal que está sentado, está no parque, nas piscinas ou tomando banho, vai ver passar por cima o pessoal. Que legal! E o investimento para tornar isso uma realidade? Então a gente vai ganhando dinheiro e vai investindo tudo no parque. De tanto que a gente gosta, que ganha, gasta. Às vezes gasta até mais do que ganha. Mas, assim, proporciona o lazer para muitas pessoas e para o nosso estado, que eu acredito que vai ser muito bom, que vai crescer muito. Piana, uma coisa que eu observei bastante nesse domingo aqui no Balneário é a sua atividade. Nós observamos você, a família, muito presente em todos os lugares, em todos os momentos, durante as atividades aqui no parque. Hoje, durante o almoço, você que estava servindo o churrasco, temos imagens aí de você cortando a carne e tal. Outro momento, peguei você fazendo a reposição dos freezers, das bebidas, enfim. Você é muito presente em tudo que faz aqui no parque. Se transformou em uma paixão isso aqui, não é trabalho. Mais do que isso. Então, muita gente às vezes pergunta, como que deu certo? Que aqui chamava-se funha seca, não tinha água, né? Como que deu certo? Porque, assim, a persistência, nunca desista. É um sonho, né? E esse sonho a gente está trabalhando e nunca para, né? Independente dos momentos bons ou ruins, tu continua persistindo, né? E a família está presente, trabalhando junto com nós aí. Minha mãe está na cozinha, ela é a chefe da cozinha. Meu pai estava lá no restaurante. Também está ajudando o catar-prata, ajudando a andar lá. Ah, meus sobrinhos estão nos bares. Meu cunhado está na portaria. Eu também estava de manhã cobrando, né? Depois fui para o almoço. Então, todo mundo da família estava presente no balneário aí, trabalhando. Na atividade. Muito legal. Parabéns, acima de tudo, né? Pela iniciativa. Você que começou essa atividade aqui nessa propriedade ligada à avicultura. Depois viu a possibilidade de transformar isso em uma área de lazer. Há 12 anos atrás, conforme você disse, estava servindo as primeiras quatro refeições. Os primeiros quatro turistas, né? Isso é muito bacana. E 12 anos depois se transformou em uma referência do turismo no estado de Mato Grosso do Sul. A gente observou e entrevistamos muita gente no decorrer do dia hoje. Pessoas vindas de todos os lugares do estado, inclusive do país vizinho aqui, Paraguai. Você estava comentando que muitas caravanas, né? Vêm de outros países aqui da América do Sul, vêm visitar a Fazenda Piana. Então, meus parabéns a você pela perseverança, acima de tudo, e pela visão de empreender e transformar um nada qualquer, por assim dizer, numa atração extraordinária para nós, cidrolandenses, obviamente para os visitantes. Eu agradeço a todos e deixo o convite. A Fazenda está de porta aberta para todo mundo que quiser visitar, né? E estamos com várias coisas já em projeto para frente, né? Que mais na frente a gente divulga. Então, para melhorar e atender bastante pessoas que vêm de fora. Inclusive, esse ano nós vamos começar... Já temos três corridas de motocross. Vai ter a segunda festa da Gariroba. Tem duas de bike fechada também pela Federação. Vamos ter o primeiro casamento na Fazenda em maio e, em sequência, vários casamentos já estão se projetando a Fazenda na Fazenda, né? Então, estão abrindo espaço. E o lugar aqui é extraordinário. Você que está pretendendo casar nesse ano de 2020, esse é o lugar. Olha que gramado, show de bola. Então, você que é noivo aí já se prepara. Vem aqui, conversa com o Piana. Vai te fazer um preço especial. E coloca a aliança no dedo. Piana, o último terené do nosso bate-papo. Muito obrigado. Deu uma satisfação mesmo. E sucesso para você. Eu agradeço de coração. Obrigado a todos. Piana, o último terené do nosso trabalho.